Vocês são testemunhas, vocês sabem que eu tentei me enturmar, mas eu não nasci pra isso. Lama, buraco, lixo, pobreza, que isso está além de mim. Supor que não dá, me levem pra zona sul e que Deus permita que nunca mais, nunca mais eu ande de trem outra vez.